Mais uma bola, uma bola. Deixa eu chegar no peixe. Quem vai deu pra ir? Sem peixe. Vem, vem, vem aí! Agora, agora, agora sim. Agora, agora sim, é difícil. Vou continuar. Vamos melhorar, quando virar, precisamos de muita energia. Quando virar, vamos melhorar, que caíram mais liberador. Apermão. A maioria das palavras. Hoje, em dia, está a mais ser doido. Eu e o Victor, que não desejará o meu homem, que a mansa o meu homem em relação ao mesmo acordo, não vira de amar. E vai ter que ir a reação também. E vai ter que ir a reação. Dá o seu melhor. Porque eu sou o mesmo diretor do diretor que dá o seu melhor. Porque eu sou o mesmo diretor que eles acham o meu fome. Diretamente da Argentina. Alguns diretores incríveis da nossa família. Nós vamos aqui treinar algumas pessoas. Eu vou mostrar pra vocês a energia nessa galera. Me prepara. Dá uma olhada nos futuros diretores da Argentina. Que iria na vida do mundo. Dá uma olhada nos anos.